Shen na Jungle. O quão absurdo tá esse Champion? Eu não tenho o que dizer. Eu quero mostrar pra vocês. Presta atenção em que conta eu tô. Tô na SBSR, ou seja, minha conta principal. Ou seja, desafio o Challenger e eu tive a coragem de trazer o Shen depois dos testes que eu fiz na Smurf, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse Shen hoje, vou falar um pouquinho sobre ele. Vem comigo que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Bora lá, time! Shenzão na Jungle. Só tenho o que dizer, tá de longe o melhor Jungle do meta, tá? Ele é tanque e AP, e eu não testei a build dele AP ainda, vou trazer o Shen AP. Fiz alguns testes, vi alguns vídeos com ele AP, mas não fiz o teste próprio, tá? Vou trazer pra ver o dano que ele vai dar. Só que trouxe ele tanker aqui, e eu tava tão confiante depois de ter testado ele na Smurf, que eu tava fazendo o desafio do Challenger e falei, velho, vou trazer o Shen na Jungle, não tem problema. É bem legal que eu tava com um dos caras da SBE aqui também, que é o Pajé, tá? Ele é... ele participa da SBE também e tá no módulo 2, então eu tava no meio treinamento dele. Eu tava solo, mas eu caí com ele e achei bem interessante ver ele jogando aqui. O que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, eu não mostrei no Red, mas prestem atenção na hora que eu puxo a espada, o dano que eu vou dar nessa galinha. Deixa eu puxar a espada, ó. Toma. Cara, 47 segundos. Deve ter um jeito de otimizar ainda, não peguei pra otimizar. E eu já tô indo pro Lobo, dando o corte, tá? Não tô fazendo três campos aqui e subindo, não. Dando o corte de um lado pro outro e... ó lá, já vou fazer o Lobo e já tô indo pro Blue. Vou chegar no Aronguejo antes do Aronguejo nascer. Se você vai se prestar atenção no Ramos, ó, ele tá no terceiro campo dele, indo pro Aronguejo agora. Eu já tô no Blue e vou pro Aronguejo junto com o Ramos. Cara, isso é extremamente forte, tá? O farm não tá tão bom por causa da passiva, mas isso aqui faz uma diferença muito grande. Principalmente porque, ó, vou chegar no Aronguejo agora e se o Ramos chegar eu tô full vida. Eu consigo enfrentar o cara. Ó, cheguei antes do Aronguejo nascer, vou tentar um gank aqui. Gank dele também é bom demais, muito bom, tá? Não consegui o gank, vou fazer o Aronguejo. Não é lento pra fazer o Aronguejo também, porque puxando a espada... Ó o dano, ó o dano. Cara, tá muito absurdo. Vai ser nerfado. Pra mim vai ser nerfado, já tô avisando pra vocês, tá? Algumas coisas aqui do Shen Jungle que é legal a gente colocar. Botinha, tá? Eu acho que é a melhor runa pra ele. E se você não quiser fazer botinha, você pode fazer Aftershock, ó. Já vou pegar ele aqui, ó, o Kayin. Pã, matei. Os ganks do Shen, ele é mais voltado com o Red, é muito legal que você gank com o Red, tá? Vamos ver me parar aqui, me paro no último, segundo. E é mais legal com o Red. Nem vou... Olha, ele flechou, eu vou conseguir fugir. O Escape é muito bom também, isso é vantajoso. É legal com o Red, você tá gankando por causa do Slow, porque senão vai se ferrar bastante. Ele não bate tanto no início. A Build. Eu posso estar mostrando no final a que eu fiz, mas não é a que eu vou fazer sempre. Eu não fiz Fire Cape, por exemplo. Não acho que Fire Cape necessita. No início dos testes que eu fiz na Smurf, eu tava trazendo Fire Cape de primeiro ou segundo item, tá? Às vezes fugou Fire Cape, às vezes ruptou Fire Cape. E... Não acho que vale a pena, por quê? Porque a Fire Cape, ela é mais pra teamfight, pra você ficar lá no meio, ficar vivo. Aí se for trazer Fire Cape, traz Aftershock como rune, ao invés de botinha. Se for trazer botinha, que eu acho que é a melhor, não precisa de Fire Cape, eu prefiro trocar ela por Armog. Deixa ele mais forte na vida. Ele é baseado em vida e AP. E isso faz muita diferença. É um dos únicos que é baseado em vida e AP. E ele não é punível na Jungle. Por quê? Porque é difícil pra ele. Eu já tô vindo gankar aqui embaixo. Tentei o gank, não consegui, já vou sair. Bem tranquilo. Eu não tinha visão aqui, por isso que eu subi pra deixar o ar, tá? E aí eu vou recuando pra pegar o Red, tá? Igual eu te falei, foca no gank do Red. Vou dar uma voltada pra segurar ele aqui. O que é bem importante, né? E... Cara, eu vou... Não vou alongar muito esse vídeo todo, não. O que eu queria mostrar pra vocês é o Clean Wave. O jeito que você farm é muito rápido, tá? Isso faz toda a diferença no jogo. Durante o jogo inteiro. E você não necessita de... De trazer algo além do Rupto. Eu acho que o Rupto é bem core nele, tá? Pode trazer. Eu traria sempre. E... Quero mostrar o primeiro objetivo, como é que a gente vai fazer. E uma coisa que você tem que aprender com o Shane, é claro, é jogar várias vezes com ele pra pegar onde tá cada um target do seu time, tá? Pra você não errar na hora do Ultimate. O Ultimate dele é muito forte. E... Você não pode ter dúvidas, né? Ficar tutibiano. Tutibiano? Tutibiano, não. Tutibiano é o jogo. Não pode... Ficar travado na hora de clicar. Rapidão. Gostei da Karma ali, ó. Pajé, que é um dos alunos nossos ali, jogando bem. É... Foi até o final ali. Jogou no final... Confiando na Yumi e tal. Não sei se ele tava do com a Yumi. Acho que não, que eu não conheço esse dopa. Mas... Ele... Jogou bem ali. Foi até o final, até o limite com o personagem. E, cara... Achei extremamente absurdo o boneco, tá? Sinceramente, pra mim... É um dos jungle mais core que vai ter no meta. Porque ele... Joga qualquer jogo. E se a build AP estiver rodando bem... Se ele tivesse a possibilidade de fazer ele AP ou Tank... Ou Off Tank, né? Pode-se dizer assim. Talvez... Talvez... Ele seja o melhor de angle AP tranquilamente aí... Passando gain e coisas do tipo, tá? Então... Olha isso, velho. Eu consegui fazer muito rápido pra fazer o Arauto. Já vim pro Arauto direto. Aqui eu lembro que o Ramos viajou. E aí... Ó, vou fazer o Arauto. Um ótimo personagem também pra fazer o Arauto. E contestar dragão. Por causa da ultimate, né? E é isso que vai acontecer nesse jogo. Os caras startaram o dragão. Ele não gosta, tá? É bem... É bom que eu vou gravar esse vídeo aqui. Mostrar pro Pagia lá. Não tinha motivo dele startar esse dragão aqui. Só se ele tivesse em calco comigo, avisando, né? Não tava. Aí ele startou o dragão, ó. E eu fiquei olhando. Falei, vou fazer e voltar. Ó. Aí eu tei lá. Tei lá nela. Só que ela deu back. Resetou o dragão nesse ult que eu dei. E aí a gente foi pra cima. Tomei tudo. Olha isso, a pancadaria que eu tomei aqui. Vim aqui. Usei o smite. Tinha dois smites. Eu não smitei o Arauto. Não sei se vocês viram. Eles startaram novamente. Eu fui soltar o Arauto pra não perder a Twitch Tower, tá? Aí soltei o Arauto aqui e voltei. Mas foi uma bagunça isso aqui, tá? Não gostei do estilo que acabei. Já vim direto aqui na briga. Soltei o meu negócio. O Ramos tava no negócio. Vim pra cima. Ele smiteou errado. Me entregou. E aqui eu tava dando uma corrida. Mas olha o tanto que você tanca, velho, já. Isso eu soltou o de Ruptor, né? Vou abrir aqui pra vocês verem. Na verdade nem estou de Ruptor. Fiz Redenção. Ah, muita gente faz Gargolítica. Se você for fazer Fairy Cape... Ah, você pode fazer Gargolítica. Se não, eu faria Redenção. Vou dar uma passada aqui mais pro final do jogo. Pra mostrar os itens, tá? Ah, aqui ó. Aí eu quero comentar sobre isso. Aqui já tá quase no finalzinho do jogo. O jogo com os caras se renderam já, já. Mas... Eu já tava bem forte. E eu fui de Randuin. Também é um item muito bom pra ele. Mas não precisa ter todo o jogo. Mas aqui ó, se liga. Tem um cara crítico e um cara de crítico e dois AD. Então o Randuin é muito forte, tá? Então dá pra trazer Randuin com ele também. Então o Ruptor e Randuin são itens que eu gosto bastante. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso dele aqui no final, quando acabar. Aí nós vimos o Aralto. Eu não lembro o que aconteceu aqui nesse Aralto. Os caras se renderam aqui. Mas, ó, o jogo acaba aqui, ó, em 10 minutos e 35 minutos. Os caras já vão se render agora. Por que eu não me lembro? Aí fechei o Randuin como segundo item nesse jogo, tá? O que era muito bom pra mim poder fazer a fronte também. Ahn, deixa eu ver porque que os caras se renderam. Vamos dar uma velocidade aqui a mais. Ó, tá fazendo um red. De boa. E vai rolar alguma briga? Ó, eu tinha que ter lutado aqui, ó. Mas, ah, tá vendo? Lembra que eu falei com o Barão de Topear? Ah, foi isso, velho. Fiquei meia hora. Por que que eu não consegui lutar? Cadê o cara, quer dizer? Que aparecem quatro opções, né? Pra você usar aqui. Aí, ah, teve essa briga aqui, entendi. Ah, aqui eu também demorei a lutar porque eu tentei lutar o Yumi, mas não dá quando ela tá dentro do cara. Não sabia. É importante. Aí eu chego depois, ó. Muito tempo parado, aí chego depois aqui. E aí a gente acaba e os caras já resetam o jogo e acabam aqui. Vamos dar uma olhada na build aqui pra vocês entenderem um pouco melhor o que eu tava falando. Ó, se renderam. Vem de boa. E, cara, eu vou te mostrar tanto a build aqui que eu quero fazer como a build AP que eu vou trazer no canal. Só que eu queria muito falar de Shenzhen, porque, cara, eu não imaginava que tava tão forte assim, tá? Vamos lá. Ó, trabalhando na questão de build, tá? Tá vendo como o Fire Cape tava de primeiro? Não faço mais. Não acho que vale a pena. Tiraria. O pitou de primeiro item pra mim é core. Lembra que eu te falei da gargolítica? É uma bota que eu gosto bastante. Ficaria com a galvanizada, mas traria aqui, com certeza, a redenção. Daria pra trazer isso aqui com o Fire Cape. Se não, não traria. Este item aqui é core. Este item aqui eu acho meio core. Gosto dele correndo, tá? E vou mostrar pra vocês uma runa também que eu quero testar nele. Não testei ainda. E este item aqui é meio core também. A Def Dancer é uma opção, mas não sei se eu colocaria. Então eu ficaria entre estes itens aqui. Pra mim, o Shen Tanker. Este aqui é o Shen Tanker que bate, tá? Com um botinha. Se você quiser fazer esta mesma build aqui, trazendo ele de Aftershock, justo também. Só que tem que acertar o eco que é difícil, tá? Este build, isso aqui me deixa bem tanker no final de jogo. Então eu acho perfeito. Stress zero, já que eu não sou punido na lenda. Não preciso de outra runa aqui. Só que é perfeito pra ele. Não tem como mudar. E tava levando a tendência de demolir torre. Mas, tô pensando seriamente no Shen do Rio aqui, tá? Que a gente regenera aqui a vida perdida, enquanto a gente corre de um lado pro outro. Pra gente conseguir mais ganks passando pelo rio. Acho interessante. Vou testar. Se não, eu iria com isso aqui. Não iria com isso aqui de levar torre, não. Por mais que ele se bonifica muito por causa da build de vida, tá? Não, mentira. Então eu iria com este ou com este aqui. A build de vida bonifica 30% é muita coisa. Então, no final do jogo, isso vai ajudar bastante. É isso ou isso? Iria com estes dois aqui. É que eu quero testar ainda, claro. Vou testar. Por enquanto, vou ficar com este aqui. No objetivo, não precisa de tanto estresse, não. Ele mata muito fácil. Claro que smite zero aqui, muito forte. Tá muito bom mesmo, tá? Amei o Shen jungle. Só tenho isso a dizer. Na build de AP, eu ainda tô pensando. Por isso que eu nunca cheguei a testar. Mas acho que isso aqui é meio core e o mandato da vida, poder de habilidade e aceleração. Todos os três são bons no Shen. Pensei no ladrão de alma, só que ele mudou, tá? Então, agora ele tá reduzindo o tempo de recarga restante das habilidades e não do ult. Então, fiquei meio em dúvida se rola ou se não rola. E por último, cria fendas. Então, o que eu tô pensando em fazer na build de AP dele é ruptor, de início, tá? Então, vai ser meio que uma build já voltada a dano mesmo. Do ruptor, eu venho pro cria fendas, ou pro mandato. Vou pro cria fendas. Depois, fecho com algum desses itens de defesa aqui, tá? Mas, sem certezas ainda. Não sei se vai rolar. Só que acredito que vai dar muito dano. Porque ele é baseado no AP, quando se puxa a espada. Então, vamos ver o quanto de dano ele vai conseguir dar aqui nessa pancada. Mas, vou começar de ruptor de qualquer jeito. Por isso que eu falo que o ruptor é core pro Shen. Trago o vídeo no canal com esse teste aí pra vocês, mais pra frente. Mas, pode jogar de Shen Zhang, o que tá dando pra carregar, assim, ó. Muito, muito fácil. Tô ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.